O governo quer impor no Brasil regras para a reforma da Previdência muito mais duras que as dos países europeus. Isso não é justo. Nem enfrentamos as desigualdades sociais dos séculos 19 e 20. Mas além de desigualdades, temos muitas diferenças regionais. A expectativa de vida no Brasil é de 75 anos, mas em 18 estados ela é menor do que a média nacional. No caso dos homens, em mais da metade desses estados, ela varia entre 66 anos e 71 anos. Resumindo, em quase 60% dos municípios brasileiros, a expectativa de vida é inferior a essa média nacional. E menos de 1% dos municípios brasileiros têm IDH semelhante aos países europeus, que inspiraram a reforma da Previdência. O que ninguém conta pra você é que 40% dos nossos municípios têm IDH semelhante ao de países como Botsuana e Uzbequistão. E 25% dos municípios têm IDH próximo do padrão da Nigéria e do Congo. Concluindo, 65% dos municípios brasileiros têm IDH semelhante ao de países africanos. E menos de 1% têm IDH próximo ao dos países europeus. Como a reforma de Temer foi inspirada nos países desenvolvidos, ela só seria adequada para menos de 1% dos municípios brasileiros. Mesmo em uma só cidade como São Paulo, as desigualdades são imensas. A expectativa de vida no município de São Paulo é de 78 anos. Nos bairros mais ricos, ela chega a quase 80 anos. Mas em bairros mais pobres, como Cidade Tiradentes, Grajaú, Jardim Ângela e Iguatemi, ela varia entre 54 e 57 anos. E São Paulo, você sabe, é um retrato do Brasil. Diante de tudo isso, eu acho injusto adotar no Brasil regras previdenciárias superiores às dos países desenvolvidos. E você, acha justo?